Oi, tudo bem? Eu sou o Oscar Smith. O filme com a passança relatada é um filme de drama. É um filme de 2010, Cartas para Deus. Um menino de apenas 8 anos de idade tem câncer e escreve suas orações em cartas para seu amigo Deus, buscando um sentido para a vida, um carteiro encontra as orações do garoto e resolve ajudá-lo a mudar o destino de todos a seu redor. Esse filme foi lançado dia 9 de abril de 2010. Esse é um filme de drama que passa na sessão da tarde. O filme teve uma crítica no site de crítica Metacritic. O filme teve uma crítica de 31%. O filme contou com um orçamento de 4 milhões e o filme recadou 2 milhões e 908 mil. e 893 dólares. Cartas para Deus. O filme passa na sessão da tarde. Se você gostou da notícia e da informação, é um canal de filmes e séries. Notícia, sempre fã? Fiz filme e séries. Tchau. Se inscreva no canal.